Fala galera do YouTube, hoje eu vou dar uma dica simples, muito simples, que eu vejo, mas é muito importante. O que é para você? Tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro ou não? Eu estou te fazendo essa pergunta, para mim é, porque se eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro, se eu estou com a minha família, eu estou desfrutando dos prazeres melhores da minha vida, então para mim tempo é dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, eu era uma dessas pessoas que ficavam em fila tremendas todo mês para pagar conta. Uma fila enorme e eu lá, uma, 40 minutos, duas horas na fila. Bom, ir em pé, em pé, sem descansar, muitas vezes, até na fila de prioritário, tem muita prioridade e a gente fica cansado de ficar esperando. E a única culpa disso tudo é a gente mesmo. Por quê? Porque existem aplicativos. Em diversos bancos, todos os bancos, tem um aplicativo que dá para fazer pagamentos online. A gente, a gente faz, tem o dinheiro na conta, digita lá o códigozinho de barra e faz o pagamento. E isso não demora nem dez minutos em casa, mas nós, sem saber, sem ter esse conhecimento mínimo, ficamos meia hora, uma hora, duas horas na fila. Então, abre o seu olho. Esse tempo que você está perdendo na fila, você pode estar curtindo com a sua família, estudando, aprendendo mais ou trabalhando e ganhando dinheiro. É a melhor coisa que tem nessa vida. Uhul! É ser rico! Yes! Yes! Yes!